De uma razão maior para o nosso sudoeste, que é em busca de um governador à altura do nosso povo. Minha gente, Rio Verde é o maior produtor do sudoeste, é o maior produtor de grãs do estado de Goiás. Rio Verde tem uma potencialidade incalculável, invejável pelo todo o povo brasileiro. Rio Verde é uma fonte de investimento, minha gente. Rio Verde é a menina dos olhos de Goiás e será a farinha para este trabalho. E a sua visão governou no Goiás para a grandeza da nossa região. Meus amigos, eu queria agora chamar a atenção de todos os eleitores. Meus amigos, com Paulo Roberto no governo, com Pedro Canedo no Senado, minha gente. Um jovem dinâmico de visão de trabalho com as ideias e os pensamentos voltados para o sudoeste. Um jovem dinâmico de trabalho com as ideias e os pensamentos voltados para o sudoeste.